bom pessoal vamos lá um boxe eu entrei em contato com o pessoal aí da enfiar rei eles me mandaram essa câmera térmica né ou câmera termográfica ap2 pro aqui a gente tem algumas especificações né ela é para android então ela tem uma conexão tipo c lembrando que essa p2 pro thermal câmera ela tem a versão também para ios então você consegue utilizar no iphone é caso aqui vamos abrir a caixa dentro da caixa que a gente tem esse envelope aqui né onde a gente tem aqui um saquinho de transporte da enfiar rei a gente tem que também e os manuais né certificado de garantia aqui fala que o recomendado seria pelo menos aí o androide 9.0 com conexão otg né e aqui a gente tem o que ar code para baixar o software software pode ser baixado diretamente no no site deles né aqui tem as especificações de como instalar o software é em inglês que a conexão tipo c né e aqui é os é o certificado de garantia 24 do 3 de 2023 bom aqui a gente tem essa outra caixa onde nós temos aqui um cabo extensor o software o type-c ou tipo c né bom aqui a gente tem a câmera propriamente dita super compacta e é ela vem aqui com uma proteção na lente bom e aqui nós temos a lente macro o que é uma lente macro e ela é uma lente imantada né que a gente tem essa tampinha de proteção proteção essa lente ela é acoplada da seguinte maneira eu vou tá removendo aqui ó a proteção plástica e ela como ela é imantada a gente faz assim ó e ela se acopla tá vendo isso aqui é serve para a gente poder aproximar o mais perto possível do objeto né quando não houver necessidade a gente faz a remoção super fácil por ser imantado aí a gente coloca a tampinha de proteção né e aí a gente vai guardar aqui primeiro a gente vai testar a câmera bom aqui a gente tem um celular androide né já com o programa p2 pro instalado então aqui tá aqui a gente vai o conector type-c aí a gente vai e aí e aí e aí e vai abrir o programa ele vai pedir para fazer a conexão com a câmera A câmera. Aqui no caso. O software se ajusta. Aqui a gente pode trocar as paletas. Como por exemplo. Iron Red. A precisão dela é formidável. Quando faz esse barulhinho. É porque ela está ajustando o foco. Desse modo aqui. A região mais quente. É amarelado. Tendendo ao azul. Mais frio. Temos múltiplos pontos. Aqui por exemplo. Deixa eu verificar aqui. Bom. Deixa eu. Ligar o ferro de solda. Que aí fica mais fácil de estar mostrando. Está mostrando aqui. No caso. Eu estou enxergando. Estou enxergando a ponta do ferro. A ponta do ferro. A ponta do ferro. A ponta do ferro. Bom. No caso aqui. A gente está enxergando. A ponta do ferro. Bom. Aqui no caso. Eu estou enxergando. A ponta. Do ferro. Não é? Nós podemos. Por exemplo. Medir multipoints. Por exemplo. O ponto mais frio. O ponto mais quente. A gente consegue. Colocar. Se eu não estou enganado. Até três pontos. Para poder fazer comparação. A resolução. A resolução. É incrível. É uma resolução. De 256. Por 192 pixels. O que é bem acima da média. Que há. Uma câmera equivalente. De outro concorrente. De outro concorrente. Pode chegar aí. Na faixa de 160 pixels. E custar aí. O mesmo valor. Ou quase o dobro. No caso aqui também. A gente tem a opção aqui. De mudar a paleta. Isso aqui. É uma questão. A gosto. E. Vai depender muito. Da situação. Né. Cada situação. Aí. De repente. A pessoa. Precisa. Colocar. De uma forma. Diferente. Ó. A gente consegue mudar. Eu particularmente. Prefiro. Modo. Ironhead. Se a gente clicar aqui. Em delete. A gente deleta. As informações. Do ponto. É. Quando a gente abre. O software. A gente tem ela. Em modo foto. Né. O aplicativo. Então. Ao apertar. Capturamos. A imagem. Que ela é salva. Na galeria. Ou podemos. Colocar. Em modo. Vídeo. E. Já é uma. Outra função. Interessante. O fato. Da gente. Poder. Tá. Filmando. Né. Para fazer estudos. Clicando. Clicando aqui na engrenagem. No software. A gente. Tem a função aqui. Profissional. Né. Que ele acaba. Habilitando mais recursos. Temos aqui. Configurações avançadas. Ele vai. Optimizar a imagem. Optimizar o vídeo. Temos aqui. Modo. Burning. Protection. Aqui. Como. Vamos fazer. As medições. Né. Em Celsius. Kelvins. O Fahrenheit. Tem o modo. Alarme de temperatura. Onde a gente. Pode setar. O mínimo. E o máximo. Lembrando. Que essa câmera. Ela consegue. Captar. De menos. 20 graus. A mais ou menos. 550 graus. Voltar aqui. Agora. Eu vou colocar aqui. A lente macro. Tirar a tampa. Da lente macro. E agora. Com a lente macro. Temos. Um detalhe. Bem maior. E conseguimos. Aproximar. Uma distância. Considerável. Da ponta. Mais ou menos. Aí. 5 centímetros. Né. O que auxilia. Bastante. Olha lá. O nível de definição. A mais ou menos. Aí. 3 a 4 centímetros. De distância. Vamos. Capturar aqui. Uma foto. Clicamos em point. 20. Vamos. Tocar aqui. Temos. 191 graus. E na estação de solda. Tá falando que tá em. 196. O ponto 2. Aqui. É o mais próximo. Da resistência. A gente tem ali. Basicamente. Aí. 197. É o que tá mais se aproximando. Do que tá mostrando. Na estação de solda. Porque aqui. É a região. Onde temos. A resistência. No caso. Também. Vale ressaltar. Que a taxa de quadro. É de 25 hertz. Né. Vai ajudar bastante. Aí. No diagnóstico. Pra pegar. Por exemplo. É. Capacitores com fuga. Capacitores em curto. Porque. Há casos. Que quando o capacitor. Tá em fuga. Ele aquece muito pouco. Né. O consumo de energia. Dessa câmera. É baixo. É 350. É. Milivates. E. No caso. Ela pesa. 9 gramas. A gente pode desligar aqui. Retirar ela. Dependendo da sua utilização. Nós podemos. Já deixar a lente. Acoplado nela. Uma vez. Que ela é imantada. E está aqui. Guardando. No saquinho. A gente pode estar guardando aqui. E. Transportar ela. A gente pode estar colocando ela aqui. Tem essa cordinha né. Que vai acabar evitando. A gente perca. A nossa câmera. Aplicações aí. São diversas. Desde a parte elétrica. Eletrônica. Mecânica. Medicina. Outra situação. Por exemplo. A gente quer verificar aqui. A. A luminária LED. Olha lá. Temos 56 graus. No ponto mais quente. 68. Fica oscilando um pouco. Agora por exemplo. Se a gente quisesse ver a estação de solda internamente. Medindo mais ou menos pelo ponto mais quente. Quase 36 graus. Enquanto isso. Se a gente for ver o ferro. E o cabo. Nós conseguimos também. Por exemplo. Aqui a gente tem a fonte de bancada né. Podemos utilizar a câmera. Afim de checar as temperaturas. Aqui acima a gente tem o estabilizador. Então são infinitas possibilidades aí. De aplicações para usar essa câmera. E aí E aí Obrigado.